É gente, depois de tudo que aconteceu, cá estamos, na casa do João, em Curitiba. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu o último vídeo, rapaziada, eu acabei reunindo uma equipe, foi eu, a Bala, a Gi, o Gusto, pra gente vir pra cá, pra gente conversar com o João. Na verdade, a gente acabou invadindo a casa, enfim, aconteceu muita coisa no vídeo do João, ele viu a gente, a gente invadiu aqui, a gente todo encapuzado, mas enfim, Gui, coloca um trechinho pro pessoal ver a gente vindo aqui, a viagem, ele capturando a gente, a gente invadindo a casa, mano. Amanhã, bate na porta, era que o JTC abriu, a gente vai estar com uma cestona de café da manhã e falava, Oi, JTC, tudo bem? Aí ele vai botar a gente pra dentro. E sabe o que é o foda? É que eu não conheço nada daqui, aqui é literalmente, tipo, é vazio. Mano, que casa fera, mano. Mas a gente tá do lado de fora. Esse que é o ruim, mas, mas enfim, é fazer o quê? É a vida, né? Chega do seu brincadeira, Juan. De novo, mano. Que Juan, mano. Sou eu, JTC. Gusta? Então é isso, rapaziada. Vocês acabaram de ver aí, a gente veio, invadiu, foi uma coisa que, assim, eu não me orgulho de ter feito, mas foi necessário, porque com tudo isso... O que você tá falando aí, o Boca Aberta? E aí, o vizinho? Ah, você tá de brincadeira, né, rapaz? Não vem ou não? De boa? Você ficou feliz que eu vim, né? Claro que fiquei, mano. Não, você, velho. Eu sei, né? Você é um cara incrível. Mas eu acho que uma pessoa não ficou tão feliz. Quem? O João, né? Ah, ele ficou meio pá, né? Mas daqui a pouco melhor. É isso, pai. Esqueça tudo. E seguinte, rapaziada, eu acho que eu preciso dar uma satisfação pro João, né? O porquê que a gente veio. Eu falei meio que por cima, mas eu acho que eu preciso achar ele pra realmente explicar o motivo da minha vinda, tá ligado? E, mano, de verdade, é uma casa que, meu Deus do céu, hein, mano? Que casa grande, mano. Quem era fã aí do João Caetano quando ele se mudou pra essa casa, quando ele morava ainda em Curitiba aí, digita a hashtag euerafã, mano? Porque eu vou tá vendo, eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários. Mas, mano, chega de conversa, eu tenho que achar o João agora. E vai ser um pouco difícil, porque essa casa aqui é enorme, né? Enfim, vamos nessa. Se inscreve no canal, deixa muito like aqui e bora, porque eu acho que essa temporada nessa casa de Curitiba vai render muito vídeo. Então fica ligado no canal, a gente vai tá quase chegando a 200 mil inscritos. Então é só se inscrever. E, bom, rapaziada, bora achar o João pra eu conseguir conversar com ele. Tá, rapaziada, faz mais ou menos, eu acho que 30 minutos que eu tô caçando o João. Mas essa casa é tão grande que eu não sei... Ai! Aqui é água, mano. Ah, eu pisei, velho. Mano, meu tênis encharcou. Não sei se dá pra pegar, mas tá encharcado, velho. Que merda. E coloca água aqui. Droga, mano. Olha isso. Ah, velho, que 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 eu tô pisando. Nossa, velho. Que fita. Ah, mano, eu vou deixar ele aqui agora. Que raiva, velho. Nossa, mano. Que cara bom, velho. Tá, mas enfim, não vamos desviar do foco. Tem que achar o João. Será que ele tá treinando? Mano, não tem ninguém aqui. Como é que eu vou achar ele? A casa é imensa. Mas na real... O que que é aquilo? Mano, eu nunca vim pra cá. Não sei nem onde que eu tô. Mano, o cara tem uma academia dentro de casa. O cara tem que ter vencido muito na vida. O cara tem um lago dentro da casa. Eu não sei se o vídeo vai ser mais sobre o João, não. Mas que eu vou comer umas amoras aqui que eu vou roubar umas amoras. Vem, 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 vem roubar. Você tem dois mais de altura. Ah! Vocês estão de sacanagem. Cega pra nós. Olha aqui. Vocês estão roubando amoras aí? Não, estamos cagando amoras. Ah, ô, debochadinha. É uma. Eu quero. Ah. Hum, cadê a... Tudo que ele pede pra mim, ele mandou lá pra bater, né? Nem tudo. Hum. Cadê o resto do pessoal? O Gusta e a bala? Eles foram pra lá, subiram do nada, não sei porquê. Pra mim, pra mim, pra mim. Qual? Olha aí. Aonde? Essa? Você acabou aqui, ó. Aqui? É. Nossa, a mora tá feia, hein? Aí. Obrigada. Toma, de nada. Vem comigo aqui, Gigi, que eu preciso conversar com você. Não, eu preciso, na verdade, achar todo mundo pra eu... Pra eu explicar o motivo... Ah, então não é só comigo. Não, não é só com você. Ali. Ali, meu Deus. Rapaziada. É. É. Ah, o negócio é sério, né? Não tem como ser brincadeira. Nesse momento aqui, não tô brincando. Ei, rapaziada, olha aqui. Preciso conversar com cada um de vocês. Tá? É o seguinte. Você sabe que a gente veio aqui. Que a gente invadiu a casa. Do Jason. Que a gente não pode... Por que você tava conversando aí, fuchicando? Nada. Alguém do seu lado. Que a gente não poderia ter vindo aqui sem não avisar ele. E eu acho que ele tá um pouco bravo. Eu não tô nada arrependida. É, a gente tá de boa noite aqui, né? Eu também não, tô super feliz com ele. Minhas amoras. Eu sei, rapaziada. Mas vocês não acham que a gente não deve uma desculpa pra ele? A gente ir no quarto dele e conversar com ele? A gente já invadiu a casa dele. Eu invadi aqui também. Você invadiu também, Aninha. Você deve... Eu dormi dentro da caçamba do carro. Você é que mais deve desculpa pra ele, tá, Aninha? Então, vai lá no meu lugar. Não. Você tem que ir também, Bala. Por quê? Porque gosta de você ir e a gente invadiu a casa. Mas ele não tá bravo. Você acha que ele só tá fazendo pose de marrentão? Um pros outros não começar a invadir a casa dele também. Não, mano. Mas a gente merece uma desculpa. Até um cara desconhecido tava morando no porão. O que que é? A gente vinha aqui? Vamos. Vamos sim. A gente ainda tem o quarto. Vamos sim. Vamos sim, vai. A gente é conhecido, né? É desconhecido. Vamos sim, mano. Vai, vamos. Bora, 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 bora. Já, 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 já. Mano, a gente tá no suave aqui. Eu sei. A gente tava com o pé da namora. O que que tem? Olha nesse vento. Deixa eu ver outra aqui. Au! É minha zamora. Bate nele, Aninha. Aí, Aninha. Então tá. Agora, outro problema. Que eu tava caçando. Como é que a gente vai achar o João nessa casa inteira? Não para pra pensar. Ele deve tá no quarto dele, né? Eu acho que eu vou dar minhas amoras de presente pra ele. É isso aí. Ó, lembra. Todo mundo pedindo desculpa. Tem que ser... Você quer ficar na nele? Carinha de arrependido. Carinha de arrependido. O moleque quer fazer? Oi, meu peitor. Amora pra mim? Caraca, obrigado. A minha azul já foi. O que vocês acharam? No pé de amor. No seu pé de amor. Ah, não. A gente comprou. Ah, não. A gente comprou. A gente foi na feirinha comprar. Pra você. Pra você. Pra você gostar. Obrigado, gente. Vocês são incríveis. Não. Olha aqui. Agora... Mas eu não esqueci, tá? Quem vai puxar? A gente... A gente... Então... A gente... Eles querem dividir com você. Você invadiu a sua casa. Eles? Você não invadiu a minha casa. Todo mundo aqui invadiu a minha casa, né? Inclusive a senhorita. Mas pensa, você ia ficar sozinho aqui nessa casa gigante? A gente veio pra animar o seu dia. Independente de como a gente chegou, seus dias vão ser melhores. Eu não fiquei chateado de você ser invadido aqui. Eu fiquei chateado porque poderia ter acontecido algo ruim. Vocês poderiam ter me avisado. Mas não aconteceu. Então... E a Aninha literalmente foi na casa. Ela que mais tá errada aqui. Não é querendo jogar você no fogo, não, Aninha. Tadinha. Não briga com ela, não. Pra você invadiu do mesmo momento. Não, não faz isso, não. Desculpa. Mas... Enfim, nego. Perdão, tá? Bom, eu sei que a gente errou e tal. Mas a gente tava com ciúmes, tá? Mas em compensação a gente vai vir aqui pra animar o seu dia. Nada ruim, né? Perfeito. Festa hoje à noite! Festa hoje à noite! Não? Não. Já tá cedo, né? Pode voltar a descansar, nego. Obrigado. Tá bom. Ó, o almoço já joga na mesa, tá bom? Valeu. E no shopping. Verdade. E no shopping. Você pegou pra quem? Pra fazer suco? Pra fazer suco. Tá, rapaziada. Então, basicamente, estamos desculpados. Estamos desculpados. Mas antes, gente, eu precisava conversar... Amorinha, mano. É isso aí, Daninho. É isso aí, Daninho. Você gosta de Amorinha? Vou contar pro seu pai que você é amorinha. Fala a boca. Você gosta de Amorinha? Nossa! Sim, eu gosto de Amorinha. Eu vou contar pro seu pai que a gente é amorinha. Você gosta de gato? Não. Vou contar pro seu pai que você é viado. Ah! Olha aqui. Seu pai é fradeiro? Seu pai é fradeiro? Por quê? Que ele é um sonho. Ai, aqui. Você é um sonho. Nossa, Marinha! Meu pai é um sonho. É brincadeira. É do Ricardinho, mano. Não é do Ricardinho agora. É do irmão de João Caetano. Vai lá. Aumentou o nível. Baixa aqui, filhota. A culpa não é minha. A culpa é das... A culpa não é minha. A culpa não é minha. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui porque vocês estão me conhecendo uma criança, tá? Você acha que eu vou ver TikTok? Eu vou sair daqui. Mas enfim, a gente tá desculpado. E eu quero só ver o que vai ser daqui pra frente, rapaziada. É porque, mano, pra quem não sabe, tá eu, tá a bala. E tem dois casais aqui que literalmente são ex. Só que, mano, eu não tô entendendo por causa que a gente tava com o Vitinho. Antes ela tava com os quilos e depois ela saiu pro Gusta. Mas, mano, o primeiro amor a gente nunca esquece. Tá bom, olha. Eu vou admitir. Vocês duas juntas, tipo assim, vocês são fofinhas e tal, mas... Não tô brincando, né? Assim, eu posso ficar com a minha ficante, minha mulher, por um pouquinho só? É claro! Ah, então já era. Que não! Não vai falar nada? Eu conheço ela primeiro. Olha aqui, Aninha, mas é que assim, a gente já não falou que a gente vai assistir filme hoje à noite? A gente vai ficar um pouquinho com o Pablo, já que eu não vou dormir com ele hoje, eu já durmo com você e eu fico com ele um pouquinho agora tarde. Faz sentido isso, hein, Aninha? A proposta boa é pegar ou largar. E ainda vai melhorar, porque eu vou comprar filme pra você. Tá? Vocês querem ver os meus pais por um dia inteiro? Vamos! Eu vou falar em 6, 2, 1, vai lá no shopping, né? Eu vou falar em 6, 2, 1, vai lá no shopping, né? Mano, vocês querem ver esse vídeo? Eu e a Balalaca sendo o pai da Aninha por um dia. Prepara o bolso. Ele tem dinheiro, Aninha, eu acho. Mano, bora fazer. Vamos! Mano, quem quer ver esse vídeo também, digita aí se quer ver esse vídeo. Eu consigo, mano, eu vou levar você para o shopping. Vou levar você para... Olha, Tci, mostra o braço. Vamos lá na se forrar. Mostra o braço. Esse aqui te lembrou alguma coisa? Cadê o P? Cadê o P? Cadê o P? O P de Pablito está aqui, ó. Está mesmo, ó. Eu não tirei. Essa aqui eu comprei, ela já veio assim. Ela é falsa, não é da Pantana. Tá, então você consegue dar a licença? É rapidão? Eu vou ali no salão, tá? Tá, vai no ar. É fácil comer ser criança, né? É muito fácil, é só oferecer doce. Mas, mano, que lugar bonito, né? Se pá até arruma um encontrinho, hein? A gente nunca teve... Ah, não, a gente já teve vários encontros já. Só que aqui em Curitiba a gente nunca. Vem cá. Vem cá. O que a gente comem? O Gusto aí e a coisa. Estão lá dentro sozinhos conversando. Gusto e quem? A Giovana. Vem cá. Vem cá, ó. Ah, bequins! É curto! Eu não posso dar risada. Você não pode dar risada, né? É muito bom você dar risada. Eu tô cativa. Mano. Recaídas existem. Vamos fingir que a gente tá olhando o lago. O lago é bonito, hein? Mano, vem pra cá. Seu pai tá com uma câmera na morro, ele vai pular pra te salvar. Não mesmo? Não sei. Mas eu tenho que entrar mais. Quieto, quieto. de fósforo. Tá mesmo, moleque. Nossa, mano. Vamos treinar, né? Não treinar? Vamos treinar, né? Coutinho, é assim, ó. Vida, hein, mano. Segura aqui. Ó, é assim, ó. Segura aqui. Nossa, eu não perfeito. 40 segundos, tá louco. Nossa, eu posso fazer um negócio pra eles que tu traves? Segura aqui. O que você vai fazer aí? A gente não tá atrapalhando nada, não, né? Claro que eu não. Não. Não? Ah, tá. Só... Não começa, Paula. O quê? Não começa aqui. O que você vai fazer, hein, Luca? Olha aqui. É mentira. Olha aqui. O que foi? Vocês dois estavam... Mano, pior que vocês dois combinam junto dela. A gente tava conversando, Paula. É sério? Vocês dois... Não, mas eu tô só falando, só. Vocês dois combinam. Olha lá. Olha a sua namorada. Não. Liga pra lá, não é, né, Luca? Mas... Eu não conheço bem a peça. Será? Você pode vir aqui comigo aqui um pouquinho? Só pra conversar um pouco. Rapidão. Já vou. Quero só ver, Rafaela. Fala. Vem cá, rapidinho. Esse tapete. Grande, né? Não começa, Pabllo. Só tô te pedindo. Não começa. Nega. Nego, não começa. Não começa. Sabe o que isso aí é um sinal, né? Hã? Isso daqui é um sinal. Sinal de quê, velho? Dois ex se encontrando em uma casona em Curitiba. Tá propício. Mas vocês não me falaram que ele ia vir. Não, ele... E eu fiquei sabendo no caminho que ele tava vindo porque ele queria que eu viesse. Então... Recaídas existem, minha irmã. Eu tenho nada... Recaídas existem, tá? E começa. E olha que eu vou ficar de olho em vocês. Ele que me chamou pra conversar. Eu vou ficar de olho em vocês. Eu não sei se eu vou ficar com ele aqui agora. Aqui em Curitiba, não sei. Eu não sei porque eu corri muito atrás dele, né? Sabia que o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Não começa com graça, bosta. Vou te matar, né? Já vai lá então. Vai, Fri. Rapaziada do céu, mano. O que que tá acontecendo nesse vídeo? Eu acho que os dois vão voltar a ficar.